Fala aí galera, tranquilidade? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Eu sei que vocês aí de casa estão me cobrando um vídeo sobre meus aquários Então é o seguinte, se esse vídeo aqui chegar a 50 likes Eu posto um vídeo atualizando meus aquários aí Fazendo uma atualização dos meus aquários 2018 parte 2 Belezinha? E é o seguinte, no vídeo de hoje aqui a gente vai estar Aprendendo pra vocês a despedida do nosso amigo Diogo Que infelizmente acabou saindo do aquarismo E, né, por alguns motivos aí Enfim, mas que esse vídeo sirva de exemplo pra vocês aí A não desistir, a continuar E esse vídeo aqui é uma homenagem a ele aí Pra ele tá podendo depois, né, quem tomara adeusa voltando ao hobby E é isso aí pessoal, tá bom? Confira o vídeo aí, espero que vocês gostem E bora aí, 50 likes, eu solto o vídeo da atualização dos meus aquários parte 2018 Belezinha? Então, vamos lá Fala rapaziada, tranquilidade? Bom, hoje colamos aí com o nosso parceiro Diogo Aqui ele tem, tem dois pangassos, né, um guim terror Tem um cardumo de palhaço disco Tem um tucunaré, um osca E tem um boca de jacaré lá em cima E um junto de albina aqui meio escondido Iluminação aqui Eu tenho duas lâmpadas tubo de LED branca, uma rosa E duas lâmpadas T8 da Philips azul, né Simples aí também Alimento eu tô dando, eu tô dando gamalhos de manhã À tarde, como eles ainda não são os peixes grandes São a fauna meio juvenil À tarde eu jogo uma ração E à noite com a maioria das vezes eu jogo filé Jogo filé melusa, jogo frango Até um fígado em vez de quando eu jogo, hein E aí rapaziada da Aquamundi, beleza? Sou o Diogo Belmonte E venho apresentar mais uma vez pra vocês o meu aquário Jumbo E venho agradecer também o Giovanni aí da Aquamundi Bom, isso aqui é meu aquário Jumbo Como vocês podem ver, a dimensão dele é 1,50m Por 60, por 50, 450 litros no total A fauna dele é Jumbo, né Aqui eu tenho um gorame Tem um tucunaré azul Tem um outro amarelo Aqui Tem um auru Um pangaço Um cispilo Um severo red spot Tem um severo selvagem Um verde E mais dois papagaio E um véu Um papagaio véu Tem um faca Tem um PPV É... E tem um cascudo aí Mas é um abacaxi comum, deve estar escondido E tem um geofagos Papá terra É... O cascário aqui é basalto Tem um tronco de arueira, né A iluminação de essa aquara é toda em LED Tem um LED azul e branco A descida da água ali é numa bota Que desce para o sapo aqui embaixo É... Tem um 10 litros de cerâmica Um litro e meio de cavão Tem um termostato só de 200 litros Troca tranquilo E tem uma bomba de 3 mil litros horas Que sobe por encanamento E... Basicamente é isso aí O aquário aí A fauna Jumba aí, né Como vocês podem ver E venho Agradecer aí o Giovanni aí Mais uma vez Para estar mostrando a segunda parte aí Do meu aquário Peço obrigado aí para ele E por todos aí Que venham ver o vídeo Valeu, é nóis Valeu